Hoje é o dia que o Senhor escolheu para ajudar você a alcançar prosperidade. E eu trago uma mensagem de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha o teu coração. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Um novo tempo de paz, de alegria, de oportunidades. Eu quero profetizar uma transformação na tua vida, na tua família. Profetizar que as bênçãos de Deus vão alcançar você. Afastando tudo aquilo que é mal. Afastando as pessoas que querem te ver pelas costas. Afastando as pessoas maldosas, enganosas. E trazendo pra perto de você. Aqueles que verdadeiramente podem contribuir para o seu crescimento. Para o seu sucesso. Para que você alcance a vitória. Em nome de Jesus Cristo, hoje Deus colocará aliados ao seu redor. Pessoas boas que possam te ajudar. Você toma posse dessa palavra? Receba essa palavra no teu coração. Tá bom? Eu quero agora fazer uma oração. Apresentando a sua vida, a sua família diante de Deus. Pra que você possa receber a palavra que eu tenho pra entregar a você. É uma palavra poderosa que sem dúvida nenhuma vai trazer fé e esperança ao seu coração. Mas pra que nada te atrapalhe, eu quero fazer esta oração. E pra você receber esta oração, eu só peço que você escreva agora nos comentários. Eu recebo. Você pode dar esse passo de fé? Escreva nos comentários. Eu recebo. Pode colocar também o seu nome. O nome das pessoas pra quem você quer oração. Se você quiser colocar um pedido de oração, coloque. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Clique aí no botão inscrever-se. Clica no sininho. E escolha a opção todas. Porque eu quero adotar você em oração. Orar diariamente por você. Mas pra isso você precisa se inscrever. Faça isso agora. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar, eu coloco agora a vida desta pessoa que me ouve. Senhor, alcance agora cada uma dessas pessoas. Aquelas que têm os seus nomes escritos aqui nos comentários. Estenda a Tua mão e afaste dela agora toda a dor, todo o desconforto, toda a distração, toda a incredulidade. Que nessa hora ela possa abrir o coração para receber a Tua palavra e assim ser ricamente abençoada por essa mensagem de fé e esperança. Que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa e que assim todas elas sejam ricamente abençoadas, alimentadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, depois que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração, colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus. E eu quero que você fique até o final para receber esta oração. Tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do Livro Digital, os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 3, versos 8 e 9. Ou Livro de Tito, capítulo 3, versos 8 e 9. Está escrito assim, Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de uma carta que Paulo escreveu que, entre os estudiosos, está entre as cartas pastorais. Essas são cartas que Paulo escreveu, trazendo orientações para que aqueles que estavam à frente das igrejas, liderando um grupo de discípulos, pudessem ter orientações seguras para transmitir, para fortalecer, para trazer aquela igreja ao caminho do Senhor, praticar aquilo que é bom, aquilo que é justo, que é correto. E Paulo, escrevendo a Tito, ele aborda um assunto que ele já havia abordado na carta a Timóteo, que trata de genealogias intermináveis, fábulas de velhas caducas. Isso era um costume entre rabinos, contar histórias, interpretar a história ou os livros sagrados, incluindo ali genealogias, coisas intermináveis que, na maioria das vezes, serviam apenas para provocar discussões. Entre aqueles rabinos, aqueles mestres e uns falsos mestres, havia também aqueles que sempre apareciam falando de uma novidade, de algo novo que poderia mudar toda a interpretação. Na verdade, Paulo também falou sobre isso escrevendo aos Gálatas, quando ele fala sobre aqueles que tratavam de um outro evangelho. Ou seja, haviam em meio a essas pessoas, falsos mestres, que tinham um único objetivo, tirar o foco de Jesus, fazer com que as pessoas ficassem confusas, iludir as pessoas com mentiras, com enganos. Por isso, Paulo vem tratar desse assunto e pedir para que Tito evite esse tipo de coisa, não deixe esse tipo de coisa crescer na igreja. É interessante que, ainda hoje, você vai encontrar em muitas igrejas pessoas que gastam muito tempo com coisas inúteis, com discussões que não levam a lugar nenhum. E, muitas vezes, acabam por perverter o evangelho de nosso Senhor Jesus. É interessante que, em algumas igrejas hoje, você vê pessoas que falam sobre novas revelações. Na verdade, não são novas revelações. São heresias antigas com uma roupagem nova. Muitas pessoas querem atrair a atenção falando de uma novidade. Mas, no fundo, no fundo, não existe novidade. Porque nós aprendemos, através da própria palavra, que a revelação de Deus se deu a partir do momento que nós recebemos o evangelho, a palavra de Deus. A revelação está na Bíblia. Se alguém vai falar de uma outra revelação, de alguma outra coisa, fora da Bíblia, não dê crédito a essa pessoa. Não dê atenção a essa pessoa. Não vale a pena. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje em meio a muitas pessoas que buscam a receita da felicidade. Uma fórmula mágica para ter uma vida melhor. Alguns estão em busca de soluções que fomentem nos seus negócios, suas empresas. Um jeito de ganhar mais. Um jeito de encontrar um atalho para o sucesso. E, com isso, às vezes, as pessoas vão atrás de tantas fórmulas, tantos livros, tantos cursos, e acabam desprezando o único livro que pode, de fato, trazer orientações seguras e eficazes, amparadas por uma sabedoria milenar, inspirada por Deus. Que é a Bíblia. Que está aí para tornar mais fácil a vida humana. Para nos conduzir por um caminho seguro. Mas, tem um detalhe. Muitos desprezam a Bíblia. Mas, os poucos que se interessam pelas Escrituras, esses são recompensados. Porque Deus os presenteia com um verdadeiro manual de sobrevivência. Um mapa para o caminho do sucesso. Por isso, eu quero convidar você com base no texto que nós lemos da Carta de Tito, a refletir sobre duas coisas importantíssimas que o apóstolo escreveu. Primeiro, empenhe em si na prática de boas obras. Se tem uma coisa que pode assegurar sucesso na sua vida, é você se empenhar em fazer o que é bom, o que é agradável a Deus. Isso é uma semeadura segura para que você possa colher bons frutos na sua vida. Segundo, evite discussões e promova soluções. Faça a sua parte, fugindo de coisas que só servem para dividir pessoas. brigas, contendas, discussões, que na maioria das vezes são inúteis. Só servem para causar tristeza, divisões. Fuja disso. E com base nas palavras que Paulo escreveu, observe três erros que, se você evitar, você vai ter uma vida muito feliz. Primeiro, evite desprezar a palavra. Muitas pessoas desprezam a palavra de que forma? Deixando de ler. Tem uma Bíblia em casa com tantas informações carregadas de sabedoria. E às vezes deixam-na empoeirada na estante. Procure ler a sua Bíblia, meditar e buscar a Deus por meio dela. O segundo erro que você não deve cometer, complicar o que é simples. Muitas pessoas estão atrás de fórmulas mirabolantes para uma vida feliz ou para ter sucesso nos negócios. Sendo que a Bíblia traz princípios simples para que eu e você possamos ter uma vida melhor e ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Mas o problema é que muitos de nós desprezamos o simples. Parece que a gente tem uma atração por aquilo que é complicado. Mas Jesus simplificou então, não despreze o simples. E o terceiro erro, não desanime por não ser correspondido. Porque muitas vezes ao fazer o bem, pessoas desanimam porque não recebem o bem de volta. Mas Deus está observando. É Deus quem vai te recompensar. Então, não desanime. Continue firme porque o Senhor está vendo. E para que você tenha força, eu quero orar por você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar, eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora. Cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários. E eu peço, Senhor, força, ânimo, esperança e fé. Para que ninguém desanime de semear a bondade, de promover a paz, de fazer o bem, de praticar boas obras e obedecer a palavra do Senhor. Meu Deus, eu também te peço agora, visite os hospitais, UTIs, enfermarias, CTIs. Os lugares onde há pessoas precisando de um milagre, o milagre da cura. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas e libera cura física, emocional e espiritual. Peço também, meu Deus, pelas famílias, pelos casamentos, relacionamentos. Te peço, meu Deus, estenda a tua mão e alcance cada uma das pessoas que agora precisam, ó Pai, de uma solução. De uma restauração, de uma nova chance. Eu peço também, Senhor, pela vida daqueles que estão desempregados, angustiados. Precisando de uma porta de emprego, precisando de uma pensão, uma aposentadoria que não sai, um benefício. Há pessoas precisando de uma provisão para hoje, meu Deus. Então estenda a tua mão e libera sobre a vida dessas pessoas agora, meu Deus. Deus, a tua provisão, ó Pai. Senhor, de forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E, com isso, elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos. Que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador. Afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo. E coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante. Que eles vejam o fruto da sua semeadura. Que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra. Para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus. E colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo, quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2001 29 73 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra. E que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus. Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações. Clica no gostei. Deixe o seu comentário. Isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.